Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Bruna News. Pois é, gente, temos aqui uma notícia meio que triste, né? É difícil as pessoas se levantar cedo para fazer alguma coisa, ainda mais no domingo. E ainda mais para fazer o sacrifício de ficar em pé em uma prova do monstro. Mas não é apenas só isso. Nayara Azevedo ficou sozinha e abandonada durante a prova do anjo na manhã deste domingo. Então, quando todos se foram, ela começou a orar a oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. É certo que ninguém é obrigado a ficar com ela, mas devemos mostrar, pelo menos um pouco, né? De empatia com a pessoa e estar junto com ela no momento em que mais precisa desabafar, conversar para o tempo passar mais rápido. E não tinha ninguém naquele exato momento. E vocês, o que acharam disso? Deixe aí nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo. Deixe aí nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo.